Carteira de cliente não é só um lugarzinho pra você jogar os clientes. Existem algumas coisas que a gente tem que fazer todos os meses e tal, pontualmente, pra manter essa carteira crescendo. O que tem dentro da minha carteira? A gente vai ter passivos, que é aquele cliente fechado por projeto ou por campanha. Então ele te dá um dinheiro, de vez em quando, às vezes esse dinheiro é bom, né? Ah, fecha uma campanha de Natal, o cara vem te pagar 10 mil. Mas ele não fica na tua carteira. Ele prefere pagar à vista, executar o serviço e parar de te pagar. Tá tudo bem se esse flow for interessante pra ti. Não pode ser a base da tua carteira, porque senão tu vai estar sempre no freelancer. A base na carteira tem que ser de ativos. Mas dá pra ter um passivo ou dois ali, que te permite aprender sobre um mercado, de repente testar uma ferramenta, ampliar os horizontes pra outros mercados, tá? Os ativos é onde a gente olha pra nossa carteira. É quem a gente aloca no nosso tempo. Então esse cara aqui, ele não vai estar alocado no teu tempo. Vai chegar um ponto da tua agência que esse cara aqui vai receber não de ti. Ah, eu queria uma campanha de Natal, eu te pago 10 mil. Cara, desculpa, não tem tempo. Tô com minha agenda lotada, minha carteira já tá alocada e a gente ainda não expandiu. Então a gente tem passivos e a gente quer ativos. Ativos, clientes agenciados e com FII mensal. Eles estão na gestão, manutenção e consultoria. Então é aquele cliente que fez o processo de onboarding às vezes aqui, mas que ficou num plano de gestão mensal. Esse cara vai compor a tua carteira. Esse é o cara que a gente quer mais, porque é ele que tem base de salário. É ele que paga as contas da agência. É ele que dá segurança, previsibilidade. Te permite fazer aí um aporte mensal pra alguma coisa. Pra tráfego, pra ferramenta, pra contratar alguém. Pra de repente fazer parcerias dentro do grupo, lá dentro da comunidade. Pra poder, né, pegar um gestor de tráfego, um designer e tal. Então quando tu tem essa base aqui, tu começa a poder expandir alguns serviços e fazer a parada acontecer. Beleza?